Fala aí rapaziada, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Jordanda SP Hoje vamos testar aqui com vocês O freio motor da XRE, é bom? É ruim? Isso aí vocês vão conferir agora Vamos lá, vamos subir um morro aqui, tem um loteamento aqui que tem um morro muito bom, muito pesado Estou indo lá agora para testar com vocês, se vocês não for inscrito, já se inscreva, deixa o like, comenta Eu quero trazer para vocês também o consumo dela na cidade, porque eu quase não ando na estrada Só ando aqui dentro da cachoeira, vou para a roça, volto e tal Então o consumo, a rotina minha é dentro da cidade Vou subir um morro aqui, vou lá no loteamento para vocês Esse morro aqui, eu já fiz um teste aqui de rampa, não sei se vocês estão lembrados Esse morrinho aqui é pesado, viu? Como a XRE é 300, então ela aguenta subir de segunda tranquilo Até a terceira ela vai Terceirinha de boa Estamos chegando aqui no loteamento já Vou por cima Vou por cima que é melhor Para testar o freio motor com vocês lá Então vamos lá, o freio motor dela é bom? Eu acredito que seja muito bom, porque Ela tem muito torque, cara Por ser 300, ela tem muito torque Vamos lá, fazer a rotatória aqui Certinho para não dar problema, né? Cara, está precisando de uma chuva, hein? Crem em Deus, pai, está calor demais, velho Está calor demais Aqui, ó, segunda marcha Mas eu vou testar de segunda e de primeira marcha Aqui, ó Mostrar para vocês, ó Primeira Segunda Beleza Põe o pé aqui em cima Para vocês verem Que eu não estou pisando no freio nem nada Eu acho que ela vai embalar bem De segunda ela vai embalar, ó Esse morro é bem pesado, cara Ó Aqui ela embalou muito 35 por hora Embalou demais, embalou demais Vamos ver de primeira agora Vamos dar a volta E vamos testar de primeira marcha Eu acho que de primeira marcha vai ser melhor Segunda Cara, essa moto é forte demais, cara Para pôr primeira nela Só se estiver engarupado Numa subida muito íngreme, mano Caso contrário Ah, podia ter virado aqui Mas vamos reto, né Ah, não, aqui mesmo Ah, estou perdido Meu Deus Estou perdido, velho Que vergonha Segunda marcha Segunda ela embalou demais, né Então vamos ver de primeira Aí Primeira marcha Pé em cima Vamos lá Vamos ver Ó, segura muito mais, cara Olha isso Sem freio, ó Só freio motor 16 por hora Aqui que é muito íngreme, né 20 por hora De primeira marcha Caramba Freio, hein Aí agora Ela vai sozinha Sem acelerador Sem nada 6 por hora Mas quem que aguenta Andar 6 por hora Bom, resumindo Freio motor Excelente Gostei dela Do freio motor Agora Vamos testar Em outras Em outra descida Naquela que nós subimos É um vídeo curto Só para vocês verem Mesmo O freio motor Da XRE Vamos lá Vamos voltar lá Vamos testar De segunda E de primeira De novo Terceira não De segunda Vai embalar demais Eu acho Vai Aí nós desce E sobe De novo Para descer Serra Deve ser um espetáculo Aqui deve estar Terceira Nem sei Quarta Não, quarta Não deve estar Terceira mesmo Ó Eu vou começar Daqui Quer ver Ó Onde começa Dessa casa verde Aqui ó Ó Primeira Segunda Ah Vai embalar Demais Já estou vendo Peraí Aqui Eu tenho que frear Aqui tem um caroço Aqui ó Embala Muita Quarenta Por hora Não dá Não Sem chance Quarenta Por hora Sem chance Vamos descer De primeira Então Para ver De primeira Eu acho Que vai dar Bom De segunda Não deu Não Ela embala Muito Com o pé No chão Aqui ó Frente a casa verde De novo Primeira Põe o pé Em cima E solta Cara Aqui está Indo Bom Vinte por hora Lógico Freio motor Muito bom Cara Muito bom Vinte e cinco Não passa disso Não passa disso Vinte e cinco Por hora Ótimo 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 Caramba Essas areinhas aqui Me dão medo Ó o torque Ela tem Mano Ó Cara Tem um torque Muito grande E é monto Alta Pra andar Nessa rua Nossa aqui É Excelente Galera Vamos Vamos dar uma volta Lá na praça Aproveitar que a gente Já está andando Bom A primeira aqui Já era Vamos lá Fechar a viseira Pra turma não ver Que a gente está Conversando sozinho Porque Turma de cidade pequena É foda Né cara Você já sabe Né Ah tá falando Sozinho Bicho é louco É louco Ai ai Esse foi o vídeo Queria gravar pra vocês Deixa eu desligar Queria gravar pra vocês O freio motor dela Como eu já gravei O A saída Controle de embreagem Que é muito forte Não é recomendado Pra esses morros Muito íngreme Porque senão Complica a embreagem dela Quero gravar um vídeo Lá na serra Pra vocês Fica pra lá Mas agora Agora no momento Não dá pra mim Não dá Porque Agora já tá tarde Já é Uma e meia Quase duas horas Então é isso Somente isso Mesmo que eu queria Gravar pra vocês Bom de cidade pequena Você conhece todo mundo Né Ai 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 Então vamos pra casa Vou encerrar esse vídeo Por aqui Vamos lá editar Porque esse vídeo Tem que sair hoje Ainda ou amanhã Opa Bota uma marcha Aí senão não vai Então beleza É isso Caramba Que rolo Que tá fazendo aqui Espero que vocês Espero que vocês Tenham gostado Quero trazer pra vocês Também O consumo dela Já falei né Quero trazer pra vocês O consumo Vou trazer Vou encher o tanque dela Qualquer dia Aqui tá com o tanque cheio Aqui Tanque cheio Então eu vou Andar mais um pouco Vou encher o tanque Zerar o trip E o dia que eu for abastecer de novo Eu gravo pra vocês Pra gente fazer o cálculo De quantos quilômetros Que ela faz pra um litro A última vez que eu fiz Deu 21.9 Eu acho 22 km por litro Dentro da cidade Só que eu não ando de boa né Andar de boinha Assim Eu ia fazer mais 25 26 Sei lá Mas eu ando meio Chutado Assim Dá uma acelerada Dá umas cutucadas E você sabe como é que é né Então não tem como Então é isso aí Obrigado por ter assistido Até aqui E até a próxima Falou Tchau